Olá, tudo bom? Aqui é o LeoWG do canal LeoWGWeb para mais um vídeo sobre o Joomla. E nesse vídeo eu vou estar abrindo uma série de vídeos, esse vai ser o primeiro, algo que eu vou fazer ao longo do tempo, sobre os campos customizados ou campos extras ou custom fields do Joomla de forma prática. E nesse primeiro vídeo eu vou estar falando sobre o avatar, como é que a gente consegue colocar, com essa possibilidade do custom fields agora, a gente consegue colocar um avatar nos artigos, como se você pudesse colocar a foto do autor diretamente nos artigos que ele fez. Bem semelhante ao que o K2 já fazia. Aqui no meu blog, hoje em dia eu estou utilizando o K2. ele tem a possibilidade de você colocar a fotinha do autor para o artigo. No Joomla, antes dessa versão do 3.7, isso não era possível, não era nativo na verdade. Não é que era possível, não era nativo na plataforma. Agora com a vinda dos campos extras, isso agora é possível, a gente está fazendo isso. Então eu vou mostrar nesse vídeo como é que a gente trabalha essa questão do avatar dentro dos artigos para os autores dos artigos. Ok? Então vamos lá. Eu estou aqui na versão mais recente do Joomla, no momento da gravação desse vídeo, que é a 3.7.1. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é a gente vai criar os campos extras para o usuário. Então a gente vai vir aqui em usuário, vou vir em campos. Só para reforçar, eu já lancei um vídeo sobre as novidades do Joomla 3.7. Eu explico um pouco mais a fundo sobre essa questão dos campos extras, que vem com essa nova versão. Então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo sobre as novidades do Joomla 3.7. Ok, então vindo aqui em usuários, antes da gente criar o campo, vamos criar um grupo de campos. Para a gente agrupar esses campos, para ficar uma coisa mais organizada. Então vamos lá, aqui eu vou pedir um novo. Chama esse grupo de avatar. Eu já vou deixar a permissão, porque a gente vai fazer o cadastro desse usuário, direto no front-end. Então eu vou deixar a permissão de criação, de edição de valor, já para o público, para quem for cadastrar diretamente no site, já deixar habilitado. Deixa eu salvar primeiro, né? Ok. Permissões. Editar valor permitido. Ok. Vamos agora nos campos. Vou pedir um novo. O primeiro campo vai ser o avatar. O tipo vai ser mídia. Aqui eu quero a foto. Incluir uma fotinha. Não vou colocar a descrição, não vai ser obrigatório, valor padrão, diretório, deixar padrão, visualização padrão e classe da imagem também padrão. Em opções, eu vou deixar padronizado, deixar tudo do jeito que está. E aqui em permissões, também em público, vou deixar para edição do valor. Opa, tem que salvar. Certo. Vou criar também mais dois campos. Eu vou criar um campo de cargo. Tipo texto. Deixei esses valores todos padronizados. Vim aqui em permissões, público, editar valor permitido. Salvar em novo. E o último, eu vou colocar um campo sobre. Que vai ser do tipo texteário. Beleza. Não vou mexer nada aqui. Ok. Ok. Eu só esqueci de vincular o grupo. Tá? Então, vamos abrir aqui de novo. Geral. Grupo de campos. Avatar. Agora fechar. Ok. Beleza. Com os campos criados, a gente vai criar esse usuário. Vou vir aqui no front-end. Auto login. Ah, sim. Eu vou habilitar o... Não é aqui. Deixa eu cancelar. Aqui sim. Eu vou habilitar o cadastro. Permitir o cadastro do usuário. Sim. E já de quebra. Eu já vou fazer alguma notificação para ativar o cadastro do novo usuário. Vou deixar nenhum. Porque quando o usuário fizer o cadastro, já ativa. E ele já vai ficar ativo. E já vai ficar habilitado. Para login. Então, eu vou deixar aqui em nenhum. E notificar administradores. Vou deixar não também. Ok. Só vai fechar. Beleza. Habilitou para mim. O link de cadastro. Aí vamos fazer o cadastro. Usuário. Leo.wg Ok. Agora eu já posso... Já aparece para mim os campos. Tá? Que eu criei. Aqui em campos. No grupo avatar. Então, eu já posso fazer o cadastro aqui. Então, primeiro a foto. Ah, sim. Antes da gente... Para a gente colocar a foto. A gente tem que habilitar também. Como a gente está cadastrando direto no front-end. Então, está no público. A gente tem que habilitar para o público visualizar o gerenciador de mídia do D1. Então, vamos vir aqui. Parte de conteúdo. Mídia. Opções. Em público. Eu vou pedir... Deixar permitido. E também... Vou deixar permitido criar. Porque aí o usuário consegue enviar fotos do seu computador. Só vai fechar. Agora sim, está habilitado. Então, eu vou enviar uma foto. Deixa eu ver aqui. Imagens. Selecionar. Selecionar. E inserir. Qual cargo? Puxar um texto qualquer aqui. Beleza. Cadastrar. Ok. Ele deu esses erros aqui. Porque ele tenta enviar e-mail. Como eu estou no servidor local aqui. Não tem configuração de e-mail nenhum. Então, ele deu esses erros. Mas, se a gente voltar aqui nos usuários. Vocês podem perceber que ele já está cadastrado. E já está ativado. Eu só vou mudar aqui. Acho que registrado. Acho que vai dar certo. Vou deixar registrado mesmo. O grupo de usuário. Se não der, depois a gente volta e muda. Ok. Então, vamos tentar fazer o login. Beleza. O login feito. Então, ele já me direciona para o meu perfil. Já vi que ele não habilitou algumas opções. Eu vou mudar o grupo de usuário para autor. Registrado autor. Só vai fechar. Ele me libera algumas opções para criar artigo e ir para o meu link de perfil. Ok. Então, a gente pode ver que já tem aqui. Já está aparecendo. Os dados. Dos campos extras. O avatar, o cargo e o sobre. Só que a gente tem um problema que o avatar está pegando o link. Ele não está mostrando a imagem. Então, a gente vai ter que fazer uma pequena alteração. Para a gente conseguir ver realmente a imagem aqui no perfil do usuário. Então, essa é a primeira alteração que a gente vai fazer dos campos extras para o avatar. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um override desse layout de perfil do usuário. E vamos trabalhar esse link, essa informação para ser mostrada dentro de uma tag img do HTML. É assim que ele vai renderizar a imagem. Ok. Então, eu vou fazer o override primeiramente. Então, eu vou vir aqui em componentes, componentes, extensões, temas. Temas. Para quem não tem conhecimento de override, eu também tenho um vídeo aqui no canal sobre uma série com, se eu não me engano, são cinco vídeos, sobre os tipos de overrides que a gente tem no Joomla. Então, eu demonstro todos os overrides que você consegue fazer com o Joomla. E o que é o override? O override, na verdade, é para você prevenir o CMS de substituir as suas alterações. Quando você faz o override, quando tiver alguma atualização, você atualiza o CMS. E essa atualização não substitui aquelas modificações que você fez. Porque os overrides, eles são cadastrados, eles são enviados, copiados, do core, dos componentes principais, para uma pasta do template. Então, a atualização, depois que é feita a atualização, você não consegue, você não perde nenhuma alteração. Ok. Então, a gente vai fazer aqui o override do layout de perfil do usuário. Para isso, a gente vai vir aqui no componente de usuários. E vamos vir aqui em profile. Ok. Vamos voltar aqui no nosso editor. Vou vir aqui em templates. Protostar. HTML. Sincronizar. Beleza. Então, a gente tem aqui o pastinho do conusers e o profile. E o arquivo que a gente vai mexer, para a gente conseguir trabalhar a parte, né, para a gente mostrar a imagem aqui, é um arquivo de layout, de sublayout, na verdade, porque o arquivo de layout mesmo é esse, né, o default. E ele está puxando aqui, alguns outros sublayouts. E a gente vai trabalhar justamente o sublayout custom. Então, a gente vai vir aqui em default custom. E aqui ele faz toda a operação para pegar aqueles campos extras. E a parte que ele está, né, buscando esses campos extras é justamente essa parte aqui, ó. Então, ele dá um forest, né, de fields, em field. E vai mostrando os fields. Aí ele tem alguns condicionais para verificação de permissões e outras coisas, né. Mas, na verdade, é que nesse nosso caso aqui, ele está renderizando os campos aqui, né. Então, a gente tem aqui os valores que estão sendo renderizados nessa parte. E para a gente jogar o valor da imagem dentro de uma tag img, a gente tem que saber qual o tipo do campo. Então, eu vou fazer uma condicional para saber qual que é o tipo do campo, o tipo de campo mídia, né, que é o campo de imagem. Então, eu vou dar um if, é o field, type, igual, a mídia. Já vou dar aqui, vou fechar aqui de uma vez. HP, else. And if. Ok. Ok, se for mídia, né, se o campo for do tipo mídia, então ele vai entrar aqui. Se não, ele entra aqui. Então, aqui eu já vou pegar isso aqui. Ctrl X, vou jogar aqui. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou colocar uma tag img. E o src, eu vou jogar esse valor. Só vou dar um style aqui, para a gente definir o max width. O tamanho de 150 pixels, para não ficar tão grande, se a imagem for muito grande, ele deixa o máximo tamanho que ela vai ter, vai ser isso aqui. É de largura. Ok, feito isso, então já está pronto o nosso override para mostrar a imagem. Certo? Vamos conferir. Ok. Certo? Aí vai de vocês, se quiser, estar trabalhando o layout dessa mostragem dos dados, dos campos extras do usuário. Na segunda parte do vídeo, a gente vai estar fazendo um override para aparecer o avatar nos artigos. Certo? Certo?